A maior estrutura é leg do Viauí Esse é da pirata na bala, vou ligar o que dá zero É uma duas, tem safada pra nós, todos nós em nós E faz de trânsula, a prova que nós fazemos de voltação O tabuando, a xeraca, o verão O tabuando, a xeraca, o verão Se eu for com medo de navegação, que faz de cada um do lado O tabuando, a xeraca, o verão O tabuando, a xeraca, o verão Não vai ser a nem de conta o que aconteceu com ela Dá valor, foi de castigo, foi e pulou a gemela Já foi outro em Brasadão Só não deixa dentro de um barco, acho pão, o tabuando A maior estrutura é o reggae do Piauí Que eu dou pra um show de tudo, seu Seja a tira, tô na bala, vou ligar o que deu zero Toma duas três safadas pra nós caberar sem pau E pode me dar da folha na prova, no brilho, só pode dar de hoje que não tá só Tu tá voando, a geraca fazenda Tu tá voando, a geraca fazenda Chama o convêncio de mar, fica tudo, fica droga, fica do lado e lo Tu tá voando, a geraca fazenda Tu tá voando, a geraca fazenda Tu tá voando, a geraca fazenda Estar parceira, não te gosto, o que aconteceu com ela Tá válando muito castigo, fui proxa É até peda, 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 peda Peda, 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 peda Te dá peda, 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 peda DJ Prober, DJ Oficial do Brancadão de Linsol no Banho DJ Prober, DJ Oficial do Brancadão de Linsol no Brasil